Bom dia, amigos! Aqui é PCT Desco, mais uma vez, fazendo um vídeo aí. Hoje nem é uma análise tão assim, mas apresentação como os mercados estão abrindo hoje pela manhã, dia 9 de abril de 2021. Vamos iniciando pela Ásia, que já está fechada, já fechou. Hang Seng, China caiu 1,07%, fechando aos 28,698. Formou aqui uma tempestade à vista. Então, hoje, queda em Hang Seng. Vamos lá para o Japão, Nikkei. Nikkei 225. Olha lá! A gente tem uma forte barreira aí nos 30.101 pontos. Chegou, bateu lá, voltou. Mesmo assim, hoje, uma alta de 0,2, né? Fechando aos 29,768, abriu com um gap de alta, né? Teve até otimismo, testou resistência, essa região de gap aqui, que a gente vê. Tem dois gaps lá para trás. E voltou. Coreia. Cospe. Falei cospe, não gospe, cospe. Olha lá! Formou um engolfo de baixa, né? Depois de um grande rali de alta, né? caindo 0,36%, fechando os 31,31 e 88, né? Então, aqui a gente vê Coreia também caindo, né? Agora a gente vai para a Europa, né? Que está rodando ainda. Vamos para a Alemanha, DAX. Olha lá! Coloquei certo. Coloquei DAX, veio esse daqui. Sim, o DAX. Aqui. Olha lá! Caindo praticamente zero a zero, né? 0,05 aos 15,194. A gente vê, aí, que vem de forte rali de alta, né? A gente teve aí um dia que abriu com gap, né? E tá se segurando na média móvel 5. Hoje, uma quedinha de quase nada na Alemanha. DAX. Vamos ver aí o índice da Inglaterra, né? Olha lá! Inglaterra, depois de forte rali de alta, também caindo um pouquinho, né? 0,25, né? Tá agora testando 6,925, né? É isso aí! Vamos para a França, né? O CAC 40. Olha lá! A França, né? A gente vê aí, vem uma boa tendência de alta, né? Hoje subindo 0,21%. Passamos aí pela Ásia, passamos pela Europa. Agora vamos dar uma olhadinha nas commodities, né? Vamos olhar pelo... Começar um... O petróleo. Vamos ver o crude. Olha lá o crude. Crude caindo 0,56%, né? Olha lá o crude caindo 0,56%. E o Brent, né? O Brent, né? O Brent que manda aí na cotação da Petrobras. Petrobras segue o Brent. Olha lá! Caindo 0,57%. Vamos dar uma olhadinha no VIX, né? Que é o índice do medo, o índice de volatilidade, né? Da Bolsa de Mercadorias, né? Chicago, Board of Exchange. Olha lá! Baixinho, né? A gente vê aí, ó, que tá um nível bem baixo, né? Abaixo dos 17, estamos o VIX. E agora eu vou fazer uma correção, né? Ontem eu fiz a análise do IBOV e toda hora eu falei... Nossa, a IBOV rompeu 108, 108. Desculpa, pessoal. Tava lá até emocionado, minha cachorrinha latina, na hora. Foram 118K, né? IBOV rompendo a linha de resistência do canal de alta, né? Fechou acima dos 118, era uma barreira muito forte. Então, só retificando, né? Passamos aí, demos um giro pelo mundo e essa retificação aí pra quem nos acompanha. Bons trades, cautela, né? Hoje, né? Sexta-feira, né? Ficar posicionado aí dois dias é complicado, né? Então, é bom aí dar uma analisada aí no mercado, ficar atento. E depois o pregão só na segunda. Abraços e até a próxima.